A Berimest é uma entidade de classe que há 17 anos atua nesse segmento, representando empresas e profissionais de telecomunicações voltadas basicamente para o mercado privado, do cliente final, comercializando, vendendo, mantendo equipamentos e sistemas de telecomunicações. E quais foram as consequências da privatização para o setor? Bom, em primeiro lugar, a privatização possibilitou uma rápida transformação da nossa realidade Brasil em relação ao que ocorria no resto do mundo. Com isso, a velocidade com que os investimentos passaram a ser realizados estão possibilitando que o nosso setor esteja cada vez mais perto dessa realidade global que hoje em dia está sendo utilizada. O que representa o papel da Telebrasil no setor de telecomunicações? A Telebrasil é uma entidade que não tem foco. Ela é uma entidade que atua em todo o segmento. Ela congrega empresas, pessoas, profissionais. Toda a história do setor está representada dentro da Telebrasil. E ela tem um papel fundamental nesse momento de transformação do nosso setor. A reforma tributária tem sido amplamente discutida em todos os painéis. Como o senhor vê essa questão? Eu diria para você que é de fundamental importância. A reforma tributária, principalmente dentro do nosso setor, porque o setor de telecomunicações, ele não pode ser visto como um setor com fim por si só. A telecomunicações permeia por todas as atividades, por toda a cadeia econômica. É um serviço extremamente essencial porque não há condições, seja de alguma pessoa, empresa ou mesmo o país, é uma questão até de competitividade internacional, de colocação do nosso país perante o mercado global. Qual a importância da realização de painéis como este para o setor? É de extrema importância. Em primeiro lugar, porque nós temos a oportunidade de estarmos tendo conhecimento, atualização técnica de tudo o que está acontecendo no momento. Em segundo lugar, porque nós temos a oportunidade de ter uma ação política, onde a área política também participa desse segmento. E um dos que eu julgo mais importante é a própria integração entre as pessoas. Eu acho que esse é o ponto forte do painel Telebrasil, a integração entre as pessoas. Quer dizer, numa época de concorrência, disputa por mercados, as empresas têm que se unir? Eu acho que as pessoas têm que se unir. Eu acho que o setor tem que estar trabalhando junto, pensando junto, agindo junto. O lado empresarial é um lado normal de uma concorrência, de uma disputa de mercado. Mas as pessoas, de um modo geral, elas têm que se interagirem e estarem realmente compartilhando essas emoções aqui que estamos vivendo aqui em Florianópolis.